Um homem de 34 anos, ele foi morto pela polícia militar após um surto psicótico e atingiram a policial militar com uma facada no braço. O fato aconteceu neste sábado aqui em Montes Claros. Familiares ligaram para equipes do SAMU para conter o homem, gente, que ao ver os militares que apoiavam aí essa ocorrência, ele ficou em um estado de fúria, incontrolável. Ele pegou uma faca, fez ameaças e conseguiu atingir a policial militar de 34 anos. Após várias tentativas de conter esse homem, de conversar, de negociar, um policial acabou atingindo o Tiago com três disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu no local. Balança aí. Estas imagens mostram o momento em que os socorristas do SAMU tentam reanimar o homem, logo após ser ferido por um policial militar. Tiago Vinícius Costa Oliveira, de 34 anos, foi baleado três vezes. Não resistiu e morreu no local. De acordo com familiares da vítima, Tiago estava em surto psicótico. O SAMU foi acionado por causa do histórico agressivo de Tiago e os socorristas chamaram a polícia para dar apoio no atendimento. O pai de Tiago então pediu que os policiais se afastassem e que apenas a equipe do SAMU entrasse na casa, já que Tiago, em outras ocasiões, já teria afirmado que não gostava da polícia militar. E ao ver os policiais, poderia ficar ainda mais nervoso. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que viu toda a equipe e a polícia, o homem ficou transtornado. Questionou a presença e foi até a cozinha, onde pegou uma faca e começou a fazer ameaças. Temendo ser agredidos, os profissionais do SAMU e a polícia saíram do local rapidamente e tentaram fechar a porta para que o homem não saísse para a rua. Mas Tiago, em fúria, quebrou a maçaneta. E assim que passava pelo portão de acesso à rua, uma policial que atuava na ocorrência foi esfaqueada no braço. De acordo com o boletim de ocorrências, a facada transfixou o braço da militar, que conseguiu correr. E mesmo após ferir a policial, Tiago partiu para cima de outro militar, que para não ser agredido também, atirou uma vez no homem, que mesmo assim insistia em ir para cima dele. Foram necessários mais dois disparos para contê-lo. O pai da vítima informou em depoimento que o filho fazia tratamento psiquiátrico há alguns anos. Tiago teria sido diagnosticado com esquizofrenia, mas depois o médico que a acompanhava mudou o diagnóstico e a medicação. Fazia 20 dias que ele tinha parado de tomar os remédios por conta própria. O corpo dele foi encaminhado para o IML após passar por perícia. A faca que foi usada para agredir a militar foi apreendida e a arma utilizada pelo PM foi entregue para procedimentos judiciais. A sargento Nayara Rodrigues Santos Fernandes, de 34 anos, que tem mais de 14 anos de instituição, foi levada pelos socorristas para o Hospital Santa Casa. Lá, ela informou que estava grávida e tinha descoberto há poucos dias. Segundo o hospital, após a sargento receber os cuidados necessários, foi liberada no mesmo dia. Ela e o bebê passam bem. Para a nossa equipe, a Polícia Militar informou que a militar ainda não tinha informado a gravidez para a instituição. Ainda segundo a PM, assim que uma militar informa que está gestante, ela na maioria das vezes é retirada do operacional e colocada em funções administrativas.